Você que gosta ou trabalha com reparação automotiva e quer garantir um acabamento profissional na hora de fazer a remoção da pintura? Então vem comigo conhecer o Flap Disc Halo da ADEC. O Disco Flap ou Flap Disc é um produto indicado para a remoção de pinturas, soldas e resíduos. Ele é composto por vários flaps, que são os pedaços de lixa colados no suporte de fibra de vidro, proporcionando um trabalho mais prático com acabamento profissional. Ele é ideal para lixamento de superfícies como aço carbono, aço inox e outros materiais ferrosos. O resultado fica perfeito e expensa a troca de discos, já que ele faz a remoção e o acabamento no mesmo processo. Os discos Flap estão disponíveis em quatro tamanhos de grãos e nos diâmetros de 115 e 180 milímetros. Eles devem ser utilizados em máquinas lixadeiras ou esmerilhadeiras portáteis. Quer ver como é fácil? Então vem comigo acompanhar o processo de reparação automotiva. É muito importante utilizar os EPIs, o equipamento de proteção individual, como luvas, óculos, máscara e protetor auricular. E verifique sempre as condições de utilização, manuseio e segurança das máquinas portáteis. É a sua proteção no momento do trabalho. Primeiro passo, escolha o diâmetro do disco e o tamanho do grão da lixa, de acordo com as condições da peça e o tipo do acabamento desejado. São dois diâmetros e quatro tamanhos de grãos abrasivos, 40, 60, 80 e 120. Nesse caso aqui, nós vamos usar o grão 120 para a remoção da tinta. Feito isso, fixe o disco Flap na máquina, respeitando sempre o diâmetro. Tudo pronto? Então é ligar a máquina e começar a fazer o lixamento da peça. Lembre de fazer uma inclinação na hora de lixar. Se a máquina ficar na horizontal, a capa de proteção vai bater na chapa e a lixa não vai ter o contato total. E se inclinar demais, só vai pegar uma parte da lixa. Por isso, recomendamos uma inclinação de até 30 graus. Faça movimentos uniformes e com pressão controlada, até completar a limpeza ou nivelamento da superfície. Não precisa fazer muita força, isso pode riscar a peça ou danificar seu equipamento. Um ponto importante, no rótulo do disco Flap Adere, tem uma indicação sobre a rotação ideal para cada disco. Use corretamente para evitar acidentes. Seguindo essas orientações, você aumenta a sua produtividade e consegue um resultado com qualidade superior. Flap Disc Alo da Adere. Abrasivos com o A, você já conhece. Quer saber mais sobre a linha de abrasivos? Acesse nosso site e siga a Adere nas redes sociais. Adere, colou? Tá colado!